Começou mais um vídeo do canal da Calói, eu sou Manu Caiado e o vídeo de hoje é o Bike Versus, aquele quadro em que a gente prova que a bicicleta é o meio de transporte mais eficiente do mundo, ganha de todos! E hoje o meu desafiado é o VLT. Você não sabe o que é VLT? Então presta atenção que você vai gostar! VLT 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 leve sobre trilhos. É o queridinho do Rio de Janeiro, de várias cidades pelo mundo e é o meu rival hoje. O VLT foi construído para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e liga a rodoviária ao aeroporto do Rio. Chega a uma velocidade mais ou menos de 50 km por hora, que é perto da velocidade de um bom ciclista numa boa bicicleta. como eu estou treinando muito aqui no canal da Calói, eu acho que eu vou me dar bem nesse desafio. O que vocês acham produção? Galera está torcendo para mim, hein? Bora lá! Ai gente, só um detalhe, eu estava esquecendo, eu estou numa estação e eu vou para outra estação que está a muitos, muitos, muitos metros daqui, não dá nem para ver. Mas eu tenho certeza que eu vou passar esse negócio. 3, 2, 1 e já! Valendo! E aí? Jahres! Estão ganhando! Ahahahah! Meu Deus, eu estou ganhando VLT! Ai, tá muito rápido! Caraca! Ah, não! Ele vai passando! Eu vou até o final. Porque eu sou brasileira e não desisto nunca! Vou fazer umas pontas pelo menos. Ai, gente, velho, ele tá parado ali! Ele tá parado! Eu vou ganhar porque ele parou! Não! Tá aí! Tá parado, tá parado, tá parado! Gente, o pé dele! Ele tá parado ali! Ele tá parado ali! Ah! Licença, licença, licença! Licença! Meu Deus, gente, eu vou ganhar! Ganhei! Tchau, velice! Beijo! A bike é mais rápida que o VLC! Uou! Vamos esperar ele passar aqui, ó! Que vocês verem! Ganhei! Ganhei, galera! Mais uma vitória para a bicicleta! Já passeei, já ganhei do VLT, já tá de noite, escureceu e eu vou embora para casa depois dessa linda vitória no Bike vs VLT. A gente tá aqui provando que a bike é o melhor meio de transporte do mundo! Se você gostou desse vídeo, curte, curte muito! Comenta, conta aqui embaixo o que você achou, se você deu umas gargalhadas, rolou uma adrenalina por aí. E claro, compartilha, espalha para todo mundo! Só se lembre, muito importante, não tente essa brincadeira, muito menos sozinho! A gente tava muito bem assessorado aqui, com bombeiro, produção, todo mundo protegendo para a gente fazer isso com segurança para você curtir, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo e tchau! Ganhei do VLT, cara! Ih! Fui! Tchau, tchau!